Gente, estamos aqui já prontos, nossa saia está toda prontinha, estamos arrumadinhos para comemorar o aniversariante do dia, Jesus Cristo, que muita gente se reúne pensando em presente, comilança e esquece o verdadeiro sentido do Natal. Vou mostrar para vocês como é que está. Meu cunhado, está todo mundo perguntando por ele. Feliz Natal! Feliz Natal, Feliz Natal. Meu cunhado está aqui arrumado e esse aqui é o Gui, o caçula, que está lá na Tailândia, mas ele está aqui com a gente. Vai lá, Laura. A Laura, vira a Laura. A Laura já está aqui arrumadinha. E Guilherme, volta tudo, beleza? Né, Laura? Guilherme, mãe. Guilherme. Já doido para comer, porque aqui, gente, a gente não espera da meia-noite não, tá? A fome já está grande. Deu nove horas e a gente já está se andando, porque ninguém aguenta esperar não, até meia-noite não. A gente já está começando a ficar maisnova nessa. Lestos eches, lez! A gente já está voitada já está chegando. Viver Natal... Amém. 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 E o meu amigo, que eu estava louca Jogo americano De patchwork Que a minha irmã que fez pra mim Chega lá, eu tenho que passar Amassou um pouquinho São quatro, né? Pode ter certeza que ele vai morar lá na mesa Porque ele é lindo, muito colorido E é ela que faz também, gente Eu vou colocar o arroba do ateliê dela E eu posso usar do lado todo amarelinho E esse lado Nossos presentes fofos pra casa Que cara é essa? As crianças estão aqui tomando café Pra gente ir pra praia O tempo tá gostoso, não tá aquele solão Mas tá quentinho Já me falaram que a água Pedro tá aqui fazendo o que? Mescal? Já me falaram que a água Tá muito gelada A água daqui é muito gelada Gente, esse panetone aqui que eu mostrei Ele é um panetone comprado Com gotas de chocolate Mas a minha irmã que recheou Com ninho e Nutella Tá? Uma delícia Nossa rabanada da Air Fryer Também tá muito boa Muitas gordices Mas agora vamos comer pra ir à praia Né, Lolita? Partiu praia Com cara de sono Despreguiça Olá 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E para você que vai visitar Petrópolis, vale a pena conhecer. Essa é uma edição que eles fizeram para o Natal, no Panetone. Mas também eles têm várias especialidades lá de brownie. Vale a pena. Uma delícia. Valeu, Moulin Brownie. E aí E aí E aí E aí E aí E aí